E ai soberanos, cheguei nessa porra. Pra narrar a primeira partida zica da empatabilidade por parte do tricolor paulista no campeonato brasileiro. Enfim, enfrentamos aquele time que fugiu de uma penitenciária de alta segurança do Rio de Janeiro, pra jogar aquela partida contra o maior clube paulista. Isso mesmo, o Flamengo. Também conhecido como filial do Corinthians no Rio. Que jogou com o toba todo fechado. Parece que além de roubar que nem a galinhada. Os mulangos também aprenderam a ser retrancar igual ao esporte clube Tolima. Time pequeno é foda, sai lá da puta que pariu pra ficar 90 minutos numa retranca monstra na casa dos outros. Mas tudo bem, já que eles não tem estádio. Tem que se retrancar no dos outros mesmo. Enfim, o São Paulo começou no ataque, parecendo a força tática, botando pressão nos meliantes. Porém, eles fizeram uma rebelião e saíram na frente com esse gol super cagado. Tá certo. Como se não bastasse ainda conseguimos a proeza de tomar pressão do time da Rede Globo. Mas não demorou muito pra que tomássemos as redes da partida e voltássemos a pressionar. Como se não houvesse o amanhã. Com vários chutes e o caralho a quatro. Mas devido a falta de pontaria, não conseguimos o empate logo de cara. Já tá mais do que na hora de treinar finalizações. Porque com esses chutes desplicentes, vai ficar difícil de conseguirmos o heptacampeonato. Até que depois de muita insistência a bola, sobrou pra Tchefche fazer o gol de empate pro time. Que tem seis brasileiros sem roubar título do esporte. Em seguida ele ainda teve a chance de fazer o segundo. Mas a bola não entrou no toba do Flamengo. O que influenciou bastante pra que terminasse nesse empate mesmo. E basicamente foi isso. E vamos ficando por aqui com essa narração. Deixa o like, ativa a chininha. E se inscreva no que é o, valeu, falou.